MÚSICA VEM UM MUNDO Comecem os raios pulverizadores! VEM UM OUTRO MUNDO Nossa galáxia está em estado de cresce! Capitão Clark! Os patrulheiros da galáxia estão em busca de um novo recruta! Um homem com um sonho Na verdade, eu sou um Lombax Tá, um Lombax com um sonho Nós queremos você! Se você tem um coração, você tem tudo o que precisamos! Você não tem o que precisamos! Espera! Próximo! Vai descobrir uma bela amizade Talvez tão bela, mas certamente atraente, tipo um sete Meu nome é Hatchet e vou te chamar de Clank Agora, no lado negro do universo Dentro de dois dias, os patrulheiros da galáxia serão destruídos Starling, você está no celular? Mamãe! Chamando a mamãe Uma maldade sem fim Minhas criações brilhantes! Na maior parte do tempo Que droga Vai lhes dar a chance Um ataque se aproxima, eu tenho que avisar os patrulheiros Eu super posso ajudar! De serem heróis Não, não, lendas Espera, melhor ainda Mais alguém acha que a gente já tinha que ter atirado em alguma coisa? Obrigada Destruam a todos! Quando uma força galáctica ameaça o mundo Eu estou chegando Isso foi da hora! Conheçam o Ovilhador É, baby! Ao combate! Heróis da galáxia Ratchet e Clank É curioso que a repentina sensação de velocidade Não faça com que nenhum de vocês... Puxa vida! Relaxa, cadete Acontece com as melhores... Isso foi péssimo Eu não consigo parar!